Eu vou imitar você, é isso Vai de Fuse que é uma boa, vai, vai de Fuse Ah, eu te pergunto, meu irmão, não Não vai de Fuse não, véi Ué, sacanagem, não vai não Caraca, eu tava zoando, cara Não, mano, mas de jeito que ele é burro, ele ia mesmo Não, eu ia mesmo Não, eu ia mesmo Pô, cara, desculpa, agora Aquele dia do C4 lá Aquele dia do C4 no refém, eu vou, porra Precisamos encontrar o refém Eu também já fiz isso, cara Não, mas o meu era só eu, sozinho Não, mas... Era Highlight Highlight É, nossa, esse lugar é mó bosta Confirmado, o refém foi localizado Fica da puta Sabe que no Highlight não é só se matar o 5, né? Sabe que pra mim 3 Não, é mitada, é mitada É, então Não é só se matar o 5 Mas não tinha 5 lá Sabe? É que só fala Highlight quando alguém mata 5 Sabe por que esse lugar é bosta? Porque vem do brioco do cavalo Sabe por que que eu ponho as partidas inteiras, né, véi? Porque eu mito em todas Mas não tem Highlight aí aparece Perfeito, encontrado É Diamante Diamante brilhante Todas as minhas partidas são Highlight Nossa Mas já? Que isso, gente? Assim? O cara marotou Nossa Oxi Falando que tá de hack essa porra É, mas nem... Nem apareceu ali já Nem apareceu, mas ele tá marotando Ele não tá marotando, ele quebrou, ele quebrou a porta e ficou na... Pô, alguém me ressuscita Não Não Brincadeira, vai, sobe aqui, cabelo Ó, em cima de Jesus, eu tô com a cabeça, hein Pula aí em cima da... Pula de... Pula na cabeça do Didi Pai, no Didi, então Vai Alô, que bom! Levanta, camarada! Foi só um arranhão Põe aí, bigode, destruiu? Foi Pelo câmera, mas tudo bem Vou jogar uma grana lá dentro Aí, refém, eu já ia jogar, véi Aí, não fica dando a cor errada pra menina Olha, ó, tem gente lá dentro, lá em cima Lá em cima, hein Lá em cima, lá em cima Ih Ai, caralho Respondo carregadores Eu marque essa janela aqui, bigode Eu subi, caralho Oi, 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 não entendi Cadê você? Eu tô aqui, cara Tô aqui embaixo Tava marcando aqui comigo, caralho Vou subir aqui Ih, tem um... Tem um defunto aqui Ai, cadê meu drone? Já morreu Já tá arrombado ali Drone no clipou, véi Passé Opa, veio um pezinho ali Só tem um ali no refém, cara É, caiu o bandit É, caiu o bandit Onde ele tá de diga? Ele tava na sala, na sala do lado do... Direito ao refém Tem um ali no chão É, caiu o bandit Pegador, manretado, e o tabelo Banheiro É, é tu que tá indo Tô com vontade de entrar, pegar e sair, Marcelo Mas eu acho que não vai acabar Ai, esse é da puta Ali no fundo do corredor Não tem ninguém dentro, gente Até pode entrar e pegar o refém e vazar E a trap, né? é um carrinho vini, eu olho pra tu, sem carrinho mano tem gente ali mano, o smoke soltou ali o cara tava onde o cabelo? ele tava lá pra cima, ele tava lá no corredor lá em cima tem ninguém aqui em cima? tem não, tem não, pode nem com ele atirando granada de pm ah não mano no bilhar, lá naquela mesa de bilhar, o shakezinho tá lá esquerda já virou atrás ali tempo esgotado mano, engraçado que ele me... não, era o shakezinho, tava lá no bilhar, eu avisei não, lá no fundo da cozinha também tinha um o cara errei todos os tiros cara, que bosta o que? o que? o que? o que? olha o cabelo do chão nada não você vai de castle? é castle? tu vai de castle é que ele tá puto que eu roubei o Dawkins aí pra ele sentir na pele como é bom roubar um operador do chão pra que ele é tu? o que é tu? o que é tu? ele tá pescado não, chora não eminenin o eminenin tá chorando Alguém não pegou a folha, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai? Que? Tô vindo dali? Tenta ali mesmo. Eu tirei a cara. Tô vindo correr. Nossa, ele tava miradão, dois assim. É que... Tô vindo ali mesmo. Ó, entrou pela garagem, hein? Tô entrando pela garagem, hein? Tem nego na garagem ou drone? Tem, abriram ali. Epa. Ô cabelo. Pronto. Fala aqui. Fala aqui já foi. Tá. O drone... Batou na Twitch. Na porta? Depois vai embaixo, o martelo e a Twitch. Deixa eu olhar a câmera. Ó, tá subindo um drone. Ó, tem um drone... Ah, vem a câmera aí, cabelo. Ei, tchau, foda. Ó, tem um drone em cima da biblioteca, aí embaixo. Tá o lugar. Ó, tá aqui, ó. Ó, tem uma Twitch na escadinha do buraco ali. Escadinha do buraco. Escadinha do buraco. Devadiram esses caras, velho. Olha, ó, ó. Tá subindo aqui, ó, Didi. Tá subindo a principal, hein? Não, mas você tá aí na principal, né, ô, Vinícius? Não. Mas você tava lá, cachorra. A Twitch passou aqui, ó. Acha aqui que eu... Pega o mal com esses caras. Eu tava marcando a escada, o Vinícius correu pra lá. Pega pro seu lado aí, ó, Pepeca. Por que você não pega, filhão? Por que você não pega, filhão? Por esquerda aí mesmo. Opa. Opa, aqui ó, janela, hein. Matou o cara como? Tu alçapão aqui, ó. Ó, entrou o drone aí. Pra onde? Pra mim, onde o Pepeca tá. Eles vão entrar pela essa escada que tu tá aí. Tá o Pepeca. Tem um aqui, ó. Filha da puta. Filha da puta. Cuidado do corredor, velho. Tem gente corredor. Barotão lá naquele bagulhinho lá. Marca alguém janela aí. Opa, tem dois aqui, tem dois aqui, hein. Ó, vai subiu. Peguei. Boa. Dusto, velho. Pô, já vendeu bem pra caralho. Tô morrendo, né. Ó, dois kills, cara. Bigode, já ativou também. Nossa, o cara tava... Nossa, caô no telhado ali, bonito. O cara parecia ter um... Aquele... Carreta furacão. Que isso? Carreta furacão? Nunca viu, não? Carreta furacão? Não. Fofão. Assim. É, o fofão. Isso aí. Melhor. Melhor panda, na moral. Sei lá o que é aquilo, mas... É, bizarro. Melhor aquele negócio, né. Os caras corredor no meio da rua. Melhor o que eles fazem lá. Nem sei o que for é essa, mas é o melhor. É, é o melhor. Tu viu o cara de bike atropelando? Só o Popeye. Precisamos resgatar o refém. Temos lugar, hein, eu acho. Será? Tu é ruim. Tu é ruim. Começou, você já sabe onde tá, mas... Caralho. Muda o nome pra Mantinar, caramba. Oh! Caralho, mano. Ah, nós colocamos no mesmo lugar, caralho. Nada da ver. Confirmado. O refém foi localizado. Ah, não. Só mudou a sala. Ah, não. Não consegui esconder. Só mudou a sala. Tipo, quase nada. A sala de baixo foi pra de cima, pô. Ah, é? Nossa, tá assim. É em cima? Aham. Se viés... Tá marcado. Tá na bolinha, né. Aham. Ivui. Vai lá, Ivui. Ah, não. Vai, vim. Vai, vim. Eita. Ó, o Doc tá embaixo. Deve ser aquele Shazen, cara. Sai, Marota, naquela porquinha. É o localizado. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ele desceu. Ele foi pra garagem, é. Deixa eu ver. Ó, ele tá ali. Ah, ele tá indo pra garagem, galera. Tá na garagem. Eu até. Fazer o quê? É o Bandit. É o Bandit na garagem. O Doc tá espalhado por algum outro lugar. Ah, tá marotinho por algum outro lugar. Tem duas marotos. Tem duas marotos. Eu não tô com a mira de longa distância. Tá aí em cima. Gosto de ditacu pro outro lado. Fui eu, mano. Ah, é? Nossa. Parte de bebê eles não me forçaram, mano. Esperam? Tem alguém que a gente corta de bebê? Tem alguém que a gente corta de bebê? Ó, o Doc tá aqui. Peraí, deixa eu ver. O Doc tava aqui próximo à academia também. Ah, tem ninguém que corta de bebê. Eles não me forçaram a parede ali. Ó, chegou um agora aqui, ó. Agora chegou, agora chegou. Marquei ali, ó. Tá construção. Entra, Pepeca. Vai, Tito Corro. Tem dois construção, hein. Jagger e Hulk. Jagger e Hulk construção, hein. Vai sumir. Eitei, hein. Jagger e Hulk construção. Opa. Deitei um. Ah, deitaram. Deitei um. Putz, grito. Deitou não. Matou mesmo. Não, eu matei o Jagger, mas Hulk me matou. Sala de construção, hein. O Hulk tá na sala de construção. Hã? O cara matou refei. O cara matou refei, cara. Pô, Didi. Pô, Didi. Ficou onando, hein. Olha o Blitz onando, hein. O cara ficou com medo, olha. Nossa. Ficou tirar no pé. Ele achou que a cabeça do refei era o quê, velho? Nossa, mano. Tá pato no Didi. Que isso, pai. Meu Deus. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Ó, Camilo. Tá rápido agora, hein. Ele ficou com medo. Caralho, hein. Caralho, hein. Ah, o tubinho aí, pô. Ó o ponto do Kelly Kids, velho. Menos 345. Cucu. É porque foi ele que matou, pô. Ele falou que não precisa baixar nada, não, mano. Você tá jogando? Quem? O Arthur. Ah, tá. Ele falou que tem DLC de graça também, se quiser baixar pra ter outras coisas. Ah, então ele já dá a cal pra gente aí. Tá. É, ele já tá. Vou perguntar se ele... Ih! Proteja o refém. Fortifique a sala. Eu vou fechar aqui com o drone não voar. Eu ia falar... Foi mal. Eu... Pois é. Feito sem querer. Cadê o poder? Eu destruí sem querer. Ah... Foi de propósito, hein. Eu fui, tipo, pegar, só que tá do lado do F e eu apertei o F no chão. Daí 3. Escudo ajustável preparado. Nossa, ficou muito ruim. Quebraram o colete? Foi mal. Como assim quebraram o colete? Eu não tô acreditando não, cara. Sério? Sério? Nossa, velho. É a mesma coisa do novo aqui. Falar que apertou o F, apertou o G, pra... É... F... Não, G. Tem que... Confundiu a porra do bagulho. Pronto. Ah, mano. Como que o cara sabia que eu tava ali? Mas já? Ah, não. Mas já? Eita. Rolou, chamou pro x1, hein. Nada. Mano, o cara... Ó, embaixo aí, na cozinha, hein. A Ashe tá vindo pela cozinha, hein. O cara me parou, velho. Não sei... Mano. Toma. Boa, Didi. Boa. Boa. A Ashe ou a Ashe vindo debaixo aí, Didi? Tá ali embaixo de você, velho. Matou a Ashe ou o Didi? Cadê o Doc? Tá aqui. Eu tô aqui. Tá amarrotado, né? Eu não tô aqui. Não, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tu matou a Ashe, Didi? Não. Não, Ashe não, cara. Mas tem um Twitch. Tá. Não, Ashe tá no cozinha. Eu avisei. Eu tô com... Eu tô 22 de vida. Mais um, mais um, mais um. Tá. Nove de vida. Quer dar um tiro no teu pé, Didi? Tá. Não, tem colete não. Ó, ó, lá, ó, lá, ó, ó. Tem que ser de pistola, tá, bigode? Ai, meu Deus do céu. Tô com 38 aqui. Tem mata direto. Se tiver com medo... Não, não, não. Toma não. Deixa pra lá, deixa. Esquece, esquece. Vamos segurar. Ah, essa arma do bigode aí não pode não, velho. Essa câmera aqui, Vinny. S38 aqui. Ó, o Sleed ali, o Sleed ali, ó. Aonde? Tá aqui? Tem o Sleed e o Thatcher ali, ó, do fundo. Ó, na sala de construção. Caralho, arregaçaram agora ali. O cara só tá com a granada. Na sala de construção. Tá o Sleed e o Thatcher. Não marca, hein? Não marca, hein? E o recruta também tá lá. Ih, o recruta caiu. Meu Deus. Ele se matou. Meu Deus. Ó, o Sleed e o Thatcher lá na sala de construção. Não, não. Impede isso. É que eu vi o pé deles ali, ó. Ah, mentira, cara. Vai, bigode. Vai. Deixa eu pegar o inferno, seu... Tira a cara. O inimigo tem a localização do que vem. Ô, morto não fala, hein? Agora eu falo. Agora eu tô morto. Seu otário, você também morreu, seu lixo. Ai, 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 ai. Vamos lá. Só tá o Thatcher lá, tá. O Zid saiu, mano. Acho que ele tá dando a volta por fora. Outro lá embaixo. Mandaram o drone. Ó, tu subiu a escada. Tá entrando pela parte principal aí do refém. Sai mesmo, Titi. Entrou, entrou, entrou. Entrou o drone aí, parte principal. Ó, o drone pulou ali, ó. Tá avalando. Cabelo, fica ligado, hein. Tá na cara. Deixa eu dar calma na câmera aqui. Ou ele tentou varar o cabelo? Olha ele. Fica aí, cabelo. É que você tá num vara, velho. Ó. Ó, o Thatcher. O Thatcher acabou de entrar na sala de criança. Ah, ô, 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 ô. Caiu, caiu, cabelo. Caiu. Nossa, o que é isso? Nossa, o cara é maluco. Pra não dar kill? Nossa, o cara tá menos 350, velho. É só pra não dar kills, meu Deus. Meu Deus. Olha só. Feriram o refém. É só segurar agora, velho. Segura, pô. Ele vai ter que correr. Ele é level 17, velho. Maluco. Ó, ele tá no carto de bebê, mano. Nossa, o Slade tá... Nossa. Olha, ele vai passar, ele vai passar. Passou aí, passou aí, cabeludo. Passou, passou. Entrou aí, passou por baixo aí. Tão na trap ainda, velho. Tão na trap. Nossa, cara. Que delícia. Isso, velho. Burro demais. Doentão. Vocês podiam falar que depois são gachados, né? Ah, você também quer que eu fale qual que é a coisa? Não, mas é que eu tava mirando na altura na cabeça. Quer que eu mato ele pra você, não? Ah, vai tomar no cu, né, cabeludo. Você tá de hack e ainda não enxerga o cara, velho. Porra, fica esse bagulho. Você tava de rook mesmo? E não deu colete? Bigode. Pô, eu não dei colete? Os cara é mó. Cabeludo quebrou o colete. Ah, isso. Cabeludo quebrou. Pô, qual é, Titi? Pô, eu não dei colete, pô.